Nós viemos no dia de hoje aqui no município do Balneário Rincão. Olha, meus amigos, foram muitas pautas durante esse ano de 2022 em que estivemos aqui. Ou por alguma ocorrência de um incêndio ou algum momento de alguma ocorrência que necessitou do corpo de bombeiros e a demora da guarnição sair de Sara e se deslocar até aqui o município acabou sendo um problema. E agora, isso pode ser que esteja perto do fim. Isto porque, nos últimos dias, foi inaugurada a sede do bombeiro voluntário aqui no Balneário Rincão. Inclusive, aqui atrás de mim já tem até um veículo do corpo de bombeiros aqui, na verdade, dos bombeiros voluntários aqui do município que já está disponível aqui para a guarnição fazer os atendimentos das ocorrências que, porventura, forem surgindo aqui em todo o território do município. E é por isso que, neste momento, eu estou aqui com o Rogério Cardoso, que é o presidente dos bombeiros voluntários aqui da cidade e também com o comandante Vieira, que é o comandante aqui dos bombeiros voluntários do município do Balneário Rincão. Começar a falar aqui com o Rogério. Rogério, a importância dessa inauguração aqui é um prédio novo, um prédio cedido, um caminhão também novo, ainda não foi utilizado em nenhuma ocorrência, mas já fica disponível agora para tentar coibir ou amenizar também qualquer tipo de ocorrência que aconteça aqui no município do Balneário Rincão. Bom dia, sim, graças a Deus. O que que acontece? O Balneário Rincão, ele tinha uma grande necessidade que a população pedia bombeiros, né? Porque com a deslocação do bombeiro militar de Isara até o Balneário Rincão acabamos de ter muitas percas de casas e até de vidas. Então, a população estava necessitando de uma corporação aqui. Nós, juntamente com a nossa diretoria, se reunimos em 12 pessoas, estamos há dois anos trabalhando e dia 17 de dezembro inauguramos essa corporação. Tudo voluntário. Como é que funciona? Por exemplo, esse galpão, o presidente da Câmara, o Adhemar Darult, nos deu como data de dois anos. O caminhão, uma como data de dois anos, que fizemos parte da Bevesc, que é a Associação de Bombeiros Voluntários de Santa Catarina. Então, eu costumo dizer, né, que essa conquista é para o município, né? Quem ganha é o município, é um grupo de pessoas que se solidariedaram para que acontecesse a coisa aqui no Balneário Rincão. Porque o Balneário Rincão, hoje, ele tem polícia militar, ele tem prefeitura, ele tem quase todos os órgãos. E faltava o quê? O bombeiro. E chegamos com essa nova inovação, o bombeiro voluntário. E é tudo novo, né, Rogério? É o caminhão que chegou aqui agora. Tem esse galpão aqui, né, que está sendo organizado ainda, né? Você está vendo nas imagens aí que foram pegas pelo Jean Kleber. Jean Kleber capturou as imagens aí do pavilhão que está sendo montado ainda, todo organizado. Mas é caminhão, é pavilhão, é um carro também, né, que foi disponibilizado. Então, é uma estrutura que está sendo montada aqui no Balneário Rincão para que a população possa ser atendida em caso de necessidade. Sim, é bem como você falou, é uma estrutura toda, é uma máquina que está gerindo aí todo dia, funciona 24 horas. Como é que funciona o bombeiro voluntário? 24 horas. Se tiver uma ocorrência meia-noite, está aqui os nossos soldados para ir lá até o local. E quero dizer também, como nós, com muita dificuldade, que é tudo voluntário, que a gente sabe que aqui o Balneário Rincão, ele atende toda a ANREC. Agora nós chegamos numa população de 150 mil habitantes. A gente estará entrando com uma campanha aí nas contas de energia. Nossos bombeiros voluntários estaremos fazendo uma campanha para ver, arrecadar, né? Porque existe uma despesa, né? Existe uma despesa de um caminhão, óleo diesel, água, o pessoal aqui, alimentação, farda. É tudo muito, um custo muito alto. Mas eu sempre digo que quando tem trabalho, dedicação, a coisa acontece. Porque nós todos somos voluntários. Estamos hoje aqui prestando um serviço para a cidade de Balneário Rincão e todos aqueles que aqui vêm no veraneio, veranear. Eu sempre digo, você tem um patrimônio aqui nove meses fechado. Hoje tem um bombeiro voluntário para cuidar do seu patrimônio. E você sabe que nós tivemos até perca de vidas aqui, né? Em pedreira, duas crianças. Então eu vejo que é uma conquista para o Balneário Rincão. E parabenizo todos os voluntários que estão aqui ajudando, o nosso comandante, os nossos alunos, os nossos guerreiros que se formaram dia 17. E dizer que já é uma realidade. Dizer a todos que estão nos vendo agora, que se você puder um dia vir aqui na Zona Sul, querer visitar a nossa guarnição, venha até aqui, venha ver a nossa realidade, venha nos ajudar e venha fazer parte. Nós somos uma família que queremos fazer a diferença para esse município. É um projeto muito legal. Eu conversava aqui anteriormente com o comandante Vieira, até deixa eu chegar aqui no meio de vocês aqui agora, Rogério. Com o comandante, o Rogério aqui do lado, que é presidente dos bombeiros voluntários. Eu conversava aqui com o comandante Vieira e ele me dizia que no nosso território estadual, aqui no estado de Santa Catarina, cerca de 40% das ocorrências que são atendidas por corpo de bombeiros é atendido pelos bombeiros voluntários aqui no estado. Então há um trabalho em parceria com a corporação, com os batalhões do corpo de bombeiro, muito forte, muito grande. Tanto é que, se a partir de hoje acontecer alguma ocorrência que necessite desse caminhão aqui atrás, talvez não precise se deslocar, dependendo da ocorrência, não precisa deslocar o caminhão do batalhão de Sara aqui para o Balneário Rincão, porque o Rincão agora já contém, já tem esse caminhão. E eu quero falar aqui agora com o comandante Vieira sobre um assunto chato, delicado, bem chato. E, na verdade, é o foco da nossa visita hoje aqui também, Rogério, mostrar essa inauguração, mostrar todo esse aparato que está sendo montado pelo bombeiro voluntário e valorizar esse trabalho que vem sendo feito, mas aí foi aprovado nos últimos dias, na Câmara dos Deputados Federais, uma PL, um projeto de lei que pode atrapalhar todo esse trabalho, que pode jogar todo esse trabalho que está sendo feito bonito pelos bombeiros voluntários aqui no nosso estado, em todo o território nacional, por terra. Essa PL já foi aprovada na Câmara dos Deputados Federais e, se aprovado no Senado, aí o bicho pega. E é por isso que eu estou aqui agora com o comandante Vieira, justamente para entender, comandante, o que é essa PL e como é que vocês encaram essa realidade agora? Então, bom dia a todos. O que acontece? Hoje, o trabalho do bombeiro voluntário em Santa Catarina é muito em parceria com o bombeiro militar. Então, antes de qualquer instituição vir a um município, a gente faz uma conversa. E com essa PL, o que vai acontecer? A PL é modo nacional. Então, ela vai dificultar ainda mais o trabalho do bombeiro voluntário nos outros estados, que hoje Santa Catarina é referência no trabalho de bombeiro voluntário. Nós, em Santa Catarina, já estamos há 130 anos, diferente do bombeiro militar, que já deve estar há aproximadamente 100 anos de instituição. Então, já é algo que já vem de gerações. Já veio lá da Alemanha, foi-se instaurado em Joinville, a primeira instituição. Então, o que mais nos prejudica? A PL é muito importante, tá? Tem muitas pautas ali interessantes, que é importante para o bombeiro e para a PM, tem pautas muito interessantes, mas a parte que vai nos dificultar, né, seja ela de restringir, seja ela de fiscalizar e tudo mais, vai fazer com que o nosso trabalho acabe sendo minguado, né, seja fechado, por assim dizer. E também eles querem tirar que nós não usamos o vermelho, tiramos a palavra bombeiro, algo que eu não vejo o incômodo nisso, né, sendo que a gente presta o mesmo trabalho juntamente com eles, né, a gente presta o mesmo trabalho. Nós somos voluntários, mas profissionais, né, gosto muito de salientar isso. A gente vem voluntariamente, mas profissionais. Meus bombeiros aqui, eles passam por treinamento, como o bombeiro militar passa por treinamento, nós passamos por treinamento e estamos aqui disponíveis 24 horas por dia também. E a movimentação estadual, né, até houve um vídeo também, o próprio comandante do estado aqui de Santa Catarina, dos bombeiros voluntários, também já está fazendo uma movimentação, há toda uma movimentação no estado para tentar coibir ou então tentar modificar, quem sabe, essa situação no Senado, né? Isso mesmo. A gente entende o quê, né? Hoje, se vocês pegarem a nível de Santa Catarina, o bombeiro voluntário, ele atende 40% do estado de Santa Catarina, né? O bombeiro militar atende um pouco mais. Mas se tu pegar outros estados, tem estado do Nordeste que não tem 10% de bombeiro, porque o militar, ele não consegue, a máquina pública, infelizmente, não consegue manter as instituições, né? Manter a corporação militar. É onde que a população, como vocês viram aqui na cidade de Bananho de Rincão, né? As populações, eles acabam precisando. Então, é ruim para uma instituição, ou para um município, por assim dizer, né? Ver lá, perder um ente querido por acidente de trânsito, por incêndio, ou provar o profogamento, e não poder fazer nada por isso. Então, nós, como iniciativa privada, nós fizemos algo pelo município. Então, quanto mais você fecha o cerco, por enquanto, começa com isso. Quanto mais você fecha o cerco, você vai perder aquela pessoa que tem a vontade de ser bombeiro. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, comandante, justamente sobre essa parceria, né? Sobre essa relação estreita do bombeiro voluntário com os bombeiros militares, né? Porque há uma parceria. Eu queria que você falasse um pouquinho justamente sobre isso, sobre essa parceria, como é que funciona isso, tem uma ocorrência, como é que é repassado para vocês, como é que vocês fazem o atendimento disso? Então, nós aqui no município de Balhão e Rincão, por enquanto, nós estamos apenas com o número de WhatsApp, tá? Então, a ocorrência vai ser provavelmente triada em Tubarão, e Tubarão vai passar para nós via WhatsApp, correto? Mas sim, nós temos uma parceria muito boa. Nós aqui, em Santa Catarina, nós não podemos reclamar, tá? Bombeiro militar sempre nos apoiou, sempre esteve junto conosco. Nos outros municípios, tem municípios que acabam utilizando o número 199, que é o número da Defesa Civil, e tem municípios que acabam utilizando o número 193, tá? Então, mas sempre teve essa parceria, a gente consegue trabalhar junto. Se acontecer um incêndio em Balneário e Rincão, nós vamos fazer a primeira resposta, mas nós entendemos também que se eles vêm em apoio também vão nos auxiliar, né? Nos ajudar. Que junto nós temos que somar força, né? Nós não estamos aqui para competir esse espaço nem território com ninguém. A gente entende que o município precisa do bombeiro, e aí nós viemos e nos instalamos aqui no município. Era uma demanda necessária. Tantas e tantas vezes dentro do nosso programa aqui do Linha Verdade, nós falamos sobre isso, Rogério, comandante Vieira, sobre essa necessidade que o município do Balneário e Rincão tem de poder ter aqui, né? O corpo de bombeiros, e agora com o bombeiro voluntário aqui no município, as chances, né, de combater uma ocorrência, elas aumentam muito, porque estão aqui na Zona Sul, próximo, bem localizado, né? Conseguem sair rápido para poder fazer o atendimento. E a gente torce aqui agora com as palavras do comandante Vieira, com as palavras também do presidente aqui do bombeiro voluntário, o Rogério, que essa PL, ela possa não atrapalhar, né? Que ela, que possa haver um movimento para que esse trabalho bonito e esse trabalho essencial que o bombeiro voluntário faz aqui no nosso estado e também em todo o território nacional, ele possa continuar.